Música Perfume O meu perfume ficou na sua pele A Hora do Chá, número 10 E hoje nós vamos falar de perfume e vinho e cigarro porque eu não tinha falado sobre essa música Porque tem um revírio de sol e revírio de sonho Quando a gente chama de vinho e cigarro, só eu cantando Bom, Perfume foi uma música que eu acho que é a música mais trabalhada Eu acho que a música mais, acredito que é a música mais criativa No sentido musical, porque tem uma história acontecendo por trás da música É todo um mistério, é como se fosse um filme de ação E eu queria que fosse uma vibe meio... Eu inventei esse ritmo com uma guitarra bem sursa, sabe? Com uma vibe bem assim, incrível E... é... eu comecei, né? Perfume O meu perfume Ficou na sua pele Perfume 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 Cor de canela Não sabia Que você Morava na minha rua Ah Perfume Por aí vai É uma música De eu estar viajando Por um outro continente Sobre perfume Eu sempre fui obcecado Obcecado Realmente Todas as que me sabem Perfumarias grandes Eu senti todos os perfumes Eu tenho alguns pilares Como o Clem Adoro o Clem Adoro o Child É um perfume incrível Adoro Voyager Adoro Sanital Adoro Música Incrível Não vou falar o meu Porque você não vai usar Mas é um perfume bem comum Mas eu uso todos Mas eu sempre gostei da ideia Do perfume Entendeu? Como os egípcios Usavam a flor de lotus Para se proteger E tem o Blue Lotus Que é um perfume Sobre isso Eu sempre gostei de perfume Perfume de frente Mas a ideia do perfume Está ligada à memória Perfume É representar como que a gente A gente A gente sente o perfume De uma comida Por exemplo A gente imediatamente Vai para aquele Aquele Momento O perfume Mas eu queria uma coisa Que assim Algo Que fosse misterioso Que representasse Muita coisa Entendeu? Então Assim E Vinho e Cigarro É uma música Deixa eu ir para acabar aqui Espera aí Vinho e Cigarro Foi assim É Sobre Acabei de falar isso Meus irmãos Vocês não acreditam Que acabou Eu gravei Apertei o botão Duas vezes E parou de gravar Bom Vinho e Cigarro É Sobre Sobre Isto que tem Sobre o amor Sobre o amor A gente tem embriagado Sentir aqueles perfumes E a gente se Mostra Feito de fumaça E Mais uma vez Sobre a essência Né? Sobre Essa coisa humana Do Dessas coisas Eternas Um Vinho Tem lá Seis mil anos Como Perfume Também É Que finotiza E Isso Eu falo assim Me enche uma taxa de vinho Que é a vida Né? A videira A água da vida Né? Então Esse Você sabe Ver a pau colega É É Isso Um pouco disso Eu vou cantar pra vocês Esse galho Mais uma vez já tenho vídeo Eu estou aqui Mas não tem muito Vinho e cigarro A minha Boca manchada De rosa E a minha pele Com blush Natural Natural Hoje Hoje é Mas você sabe Essa bebida É sagrada O nosso corpo Imortal Somos Tão iguais Tão irmãos Esculpidos Me enche uma taça De vinho Mas beija a minha boca Sinta o meu ar Eu tô voando tão alto E os olhos dizem Tudo sim Sim E a gente brilha no escuro do quarto Vinho e cigarro Vinho e cigarro Todo amor Todo amor No mundo Como água Sobre o fogo Existe algo mais bonito Que o amor Todo sol A luz E o mar E o mar E o mar E o mar Isso daí foi Vinho e cigarro Meus irmãos Para os próximos programas Eu vou falar sobre Como foi feito o filme Eu te amo Que eu não entrei em detalhes Como escrevi A semiótica A alegria E É isso meus irmãos Amo vocês Eu te amo Ouça Eu te amo Em breve tem Minha exposição Fárcea Tem meu livro A marca d'água Estou trabalhando Já em imortal E ouça muito Eu te amo Fala pra mãe Pra vó Pra titia Beijo Tchau